Hoje galera, se você gosta de queijo, esse jogo é pra você Pode dar uma olhada aqui que eu tô dentro de um queijo suíço Aqueles que é cheio de buraquinho, ainda vão tá comer, cara Mas isso aqui deve tá fedendo, porque queijo tem cheiro forte Aí você imagina você dentro de uma sala de queijo Simbora galera, esperar abrir a vaga aqui E abriu! Eu acho que eu tenho que... Ah, a chave é amarela Pelo que eu tô vendo aqui Será que tem alguma coisa aqui? Tem muita gente, né? Vamos rodar, vamos rodar com eles E aqui, ó, tá fechado Ah, tem um queijo ali, olha De boa, mano Vou lá É o labirinto de queijo Sala vermelha, não dá pra ir Temos que começar a achar chaves aqui pra conseguir rodar, galera Ai meu Deus, o que é aquilo? Quem viu isso? Mano do céu, o rato tá gordão, véi Esse rato deve ser gigante desse jeito que deve ser ele Que fez esses caminhos por aqui, ó, de tanto comer queijo Ah, seu ratão Ai, corre Corre, corre, corre Ai, corre Corre, corre Aria, aria segura, aria segura Uh Ai, corre Corre, corre, corre Ai, corre É o maior camundongo que eu já vi na vida Gente, procurar a chave aqui já não é fácil Ainda mais com esse ratão na nossa cola, ó Ah, meu Deus Isso é difícil Vou vir pra cá Ai, vem pra cá Isso, garoto Ai, será que ele tá atrás de mim? Isso Ah, um queijo aqui, ó Pega o queijo, pega o queijo Isso, peguei um queijo Um de nove Ah, pensei que era uma espécie de chave Eu tenho que juntar nove queijo Pra fugir do senhor ratão O único problema é que aqui tudo é igual É tudo furado Ó, beleza Tem um guia aqui por cima Tomara que dê pra mim ver e conseguir achar alguma coisa Ah, beleza Tem as... Ah, ai, ai Sai ratão Sai, sai Sai, sai, sai Corre Corre de um ratão Sai, corre Ai, meu Deus Porta segura Uh Geralmente Não é nós Que corremos do rato É o rato que corre de nós Mas aqui o rato é tão grande Que não dá pra escapar dele não, mano Vamos lá, galera Eu quase morri ali de vacilo, velho Peguei dois queijos já O túnel deveria ter uma iluminação aqui, ó Ah, mais um queijo, ó Ah, tem uma chave verde ali Boa, garoto Chave verde Pega a chave Pega a chave também Ó, chave verde tá na mão Sobe as escadinhas Eu vou vir pra cima Pra ver de colher aqui Ó, a chave verde tá comigo Espero que o rato não suba aqui, né, velho Chave cinza Deixa eu dar uma olhada Se nessa greta aqui Tem alguma coisa que nós podemos fazer Ó, tem um queijo aqui E a chave azul aqui também, ó Tem um queijo aqui Vamos lá, vamos lá Achamos a chave azul no labirinto E parece que no final aqui tem alguma coisa Pode ser que é O local que tenha Ó, não dá não Dá não, velho, dá não Chave mais, chave verde Ah, chave verde Chave verde na mão Vamos lá, garoto O que é que eu vou achar aqui? E aí? Qual vai ser? Tá meio chubiscado desse lado aqui Olha aí Parece que eu vou ter que achar uma espécie de código aqui, olha Ó, adivinha o código de quatro dígitos Ah, pelo amor de Deus Vai ser difícil isso aqui, tá? Vamos tentar digitar aqui, galera E... Vamos começar com dois, quatro, oito, três Dois Quatro Oito Três Não deu Vamos tentar Dois Três Quatro Oito Na ordem Não deu Então vamos tentar Dois Quatro Oito Três Não abriu, velho Pelo amor Ai, meu Deus Só tanta informação aqui Pra que eu fui pegar esse dígito aqui, ó Vamos lá Vamos tentar de novo Três Oito Quatro Dois Ah, deu certo Deu certo Tava na ordem ao contrário Vamos ver o que nos espera aqui pra frente Se você falar que eu passei por tudo aquilo Pra pegar um queijo Espero que seja um baita queijo Tá cheio de lustre aqui no canto, velho Eu não tô gostando dessa parada não, hein Tá parecendo que tá me levando pra umas armadilhas Olha o montão de lustres ali, olha Ai, meu Deus Tem alguma coisa lá na frente O que que é aquilo? Ó, tem um Ah, tem um aqui A chave vermelha, garoto Ó, tem um energético aqui Supimbas E também tem um queijinho Aqui é isso Peraí O que que eu fiz aqui? Será que eu perdi? Ah, brincadeira, velho A chave verde tava na mão A chave vermelha Que caô foi esse, cara? Ai Ah, que vacilo Cai ainda Não Perdi as duas chaves, velho Ah, morri ainda pelo rato Seu malandrão Você vai ver agora Ai, ai Galera, é isso aí, minha gente Você tenta, você tenta E quanto mais você tenta Mais você mora Ó o ratão aí Sai daí, ratão Ai, menino, sai daí Eu vou te pegar Ratão que ambulou Se pegou Volta pra dentro A área de segurança Deixa eu esperar ele sair aqui, galera Ah, me morri Morri de novo Eu acho que eu morri de novo E aí? Acorde, Matisse O ratão tá perto de você Pega o menino, ratão Ai, morri Me pegou de novo Tá meio uma tonelada de rato Pulando em cima de mim Vamos lá de novo Vou esperar abrir aqui Que essa zona aqui tá melhor Gente, eu tava com a chave vermelha na mão praticamente E aquele ratão cabuloso me pegou, velho Chave preta não tem Vambora Vamos explorando Ah, chave vermelha, olha Era pra mim ter pegado e vindo aqui, mano É difícil conseguir abrir essas paradas aqui Vai achar que é fácil, não É no mínimo um dia Só pra você conseguir as paradas aqui, ó Ai, ô Não Sai, ratão Sai 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 Ah, pelo amor de Deus Eu vou trazer uma ratoeira Que vamos ver se eu não pego esse rato Galera, de vacilo eu perdi todas as chaves Não quer dizer que tá tudo perdido Eu vou voltar novamente E passar 12 horas Pra ver a esse jogo Beleza? Deixe seu like e se inscreva no canal Valeu! Tchau 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 Tchau